E aí, é Kevin e Jorginho novamente, hein dinheirinha, hein? É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha, do clima tá bom Vai, desce, sobe, Kevin pina, mostrando seu dom Eu vou de combo de Jack, Ciroc, Xandão Olha as novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater, uê, uê E quero ver o bumbum mexer, uê, uê Eu vou mandar o grave bater, uê, uê E quero ver o bumbum mexer, uê, uê É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha, do clima tá bom Vai, desce, sobe, Kevin pina, mostrando seu dom Eu vou de combo de Jack, Ciroc, Xandão Olha as novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater, uê, uê E quero ver o bumbum mexer, uê, uê Eu vou mandar o grave bater, uê, uê E quero ver o bumbum mexer, uê, uê Eu acredito que você se acredita